Em tempos já bem distantes, Jesus andou pelo mundo, mostrando às almas perdidas amor imenso e profundo. Passou por montes e aldeias, percorreu vales e cidades, exortando e abençoando, sarando as enfermidades. Um dia Jerusalém chega, Jesus chorou, porque a turma indiferente, o seu amor rejeitou. Se junto ao seu coração agora, Jesus, Jesus chegar, não haverá algum motivo para ir a hoje chorar. Oh, tu estás cansado, vem, vem, descansar. Estás triste, amor curado, vem, tua dor contar. O mestre está esperando, mil bênçãos vem pra nós. Pois tão indiferente, Jesus jamais para nós. Jesus, já vai passar. Oh, tu estás cansado, vem, vem, descansar. Estás triste, amargurado, vem, tua dor contar. O mestre está esperando, mil bênçãos vem pra nós. Jesus, já vai passar. Tan eventos vem pra nós. As chapters das até a sua casa, Jesus já vai passar. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PAI PERDOA PAI PERDOA A CIDADE NO BRASIL 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 Pelas nossas transgressões foi transpassado, para cumprir os mandamentos do Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com Cristo ali no seu reino orar, na igreja amada predicar e subir, com Cristo ali no seu reino orar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estava naufragado, no océano, no deserto da vida, sem esperança de me salvar. A CIDADE NO BRASIL 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 A luz do céu escureceu e eu fui estrondo, a terra tromou, mas Cristo morreu e ressuscitou. O mais importante é que Jesus ressuscitou, para o céu voltou, e bem vivo está. Mãe foi um bom, o sacrifício do Filho de Deus, por meus pecados lá na cruz morreu, deu-me o direito de no céu morar. Mãe foi um bom, o sacrifício do Filho de Deus, por meus pecados lá na cruz morreu, deu-me o direito de no céu morar. Mãe foi um bom, o sacrifício do Filho de Deus, por meus pecados lá na cruz morreu, deu-me o direito de no céu morreu. Muitos escribas, outros fariseus, eu atormentaram, foi até o fim, tudo fez por mim, e a morte venceu. Mãe foi um bom, o sacrifício do Filho de Deus, por meus pecados lá na cruz morreu, deu-me o direito de no céu morar. Mãe foi um bom, o sacrifício do Filho de Deus, por meus pecados lá na cruz morreu, deu-me o direito de no céu morar. Mãe foi um bom, o sacrifício do Filho de Deus, por meus pecados lá na cruz morreu, deu-me o direito de no céu morreu, deu-me o direito de no céu morreu. A CIDADE NO BRASIL